Mas agora entrando na pauta do podcast em si, alta dos combustíveis. Na verdade, a gente está vendo uma alta não só nos combustíveis, mas nas commodities em geral. Exatamente. E esse termo, apesar de comum no mercado financeiro, ele é estranho para muita gente que nos acompanha. Então, o que seriam commodities? As commodities são matérias-primas, normalmente são produtos que são padronizados, então tem características parecidas e que não tem marca. Então, quando você vai comprar um trigo no mercado, assim, a gente tem a embalagenzinha do produto final, mas quem produziu o trigo, você não sabe quem é. Então, são produtos que não tem marca, são produtos padronizados e que, em geral, servem de matéria-prima para ou alimentos, ou produção de indústria, ou, enfim, outros produtos finais. Mas eles servem de matéria-prima, basicamente. E essas commodities em si, elas estão aumentando de preço? Todas? Todas. Qual seria o motivo por trás disso? Então, eu acho que uma das características das commodities, também é legal dizer, é que é meio que padronizado o preço. Então, fica... Algumas são. É, a maioria é cotada internacional. Tanto que falar, o preço da soja está tanto. Aí, o mundo inteiro meio que comercializa isso. Isso. Alguns produtos, eles têm cotações internacionais. Existem algumas bolsas que só negociam mercadorias de commodities. Então, você tem o preço do petróleo. Existem vários tipos de petróleo. Então, você tem o WTI, que é o produzido ali no Golfo do México, nos Estados Unidos. Tem o Brent, que é o produzido lá no Mar do Norte, na Europa. E aí, você tem as commodities. Aí, você tem trigo, você tem soja, café arábica. Enfim, uma série de produtos que são cotados internacionalmente. Então, não é o produtor que vai falar, ah, eu quero que a saca da soja seja 100 dólares. Não, é o que está sendo negociado internacionalmente. Então, ele não tem ingerência sobre esse preço. É o mercado. Ele até pode tentar. É, mas é difícil, né? Por que eu vou comprar a sua saca de soja por 100 dólares, se tem uma soja que é praticamente igual a sua? É, ou mais barato, ou mais caro, entendeu? Se a sua está 100 e o que o pessoal está vendendo é mais caro, eu vou comprar a sua, lógico. Mas você vai estar perdendo dinheiro, você não vai querer vender por esse preço. E se estiver muito mais caro, você não vende, que eu posso comprar mais barato no mercado. Então, como todo preço, é oferta e demanda. Exato. Essa lei rege todo mundo em praticamente todos esses mercados de commodities, porque são preços livres, né? Não tem um interventor ali no meio. Então, se tem muita oferta, o preço cai. Se tem pouca oferta, o preço sobe. Basicamente assim. Não tem muita diferença nisso. É bem lógico. E o petróleo é a matéria-prima da gasolina. Por isso que a gente está falando de commodities. E acho que a gente tem que ressaltar, né? Por que o preço de todas as commodities, basicamente, elas estão em alta? Agora, a gente tem que lembrar um ano e meio atrás, quando a gente entrou no período... Dois anos, já fez aniversário. Dois anos, é verdade, não parece, mas fazem dois anos. Caramba, dois anos. Exato. Impressionante, né? O que é da pandemia. Da pandemia. Exato. Então, no primeiro momento da pandemia, a gente tinha uma incerteza muito grande. Para onde vai a atividade econômica mundial? Naquele momento, não sei se vocês lembram, mas a projeção de PIB do Brasil, no começo da pandemia, era de menos 10% em 2020. Outros países também. Era uma queda esperada muito maior do que ela efetivamente foi. Então, quando você tem o produtor de petróleo lá, o cara que produzia soja, a pessoa que produzia petróleo, ele fala, cara, o mundo parou. Vai ficar parado por quanto tempo? Quando que vai voltar? Deixa eu ver aqui as projeções dos economistas. O cara vai ficar parado por um período grande. O PIB vai cair 10%. Cara, agora eu vou reduzir muito a minha oferta. É muito lógico, né? Exatamente. Se você tem um produto que ninguém quer, porque ninguém está usando, por que você vai produzir mais? Você vai segurar a sua produção, obviamente, né? Você vai diminuir a quantidade de produto que você produz, porque ninguém está querendo aquilo mais. Ninguém está usando. Se não, você gasta para produzir e aí aquele... E bota onde? É, bota onde? E bota onde? E bota onde? E fica velho, enfim. Então, no começo, todo mundo ajustou a sua produção para essa projeção de PIB, de menos 10%, por exemplo, no Brasil. O que aconteceu? Ao longo do ano, você teve não só no Brasil, como no mundo todo, vários estímulos fiscais que fizeram com que a atividade fosse um pouco maior do que o mercado esperava. Pouco não, né? O PIB de 2020 no Brasil, efetivamente, foi uma queda de menos 4%. Fator redor de menos 4%. Menos da metade do previsto. Menos da metade do previsto no início. E todo mundo ajustou a sua produção para aquela queda inicial de atividade. Exatamente. Então, aí a gente já pode ter uma ideia, né? Ajustei a minha produção esperando uma queda do PIB de menos 10%. O que que vem? E vamos lembrar também, né? É. Que produção, quando a gente fala de produção, não é abrir e fechar a torneirinha, né? Não interruptor. Exato. Você tem todo um custo de emprego de tecnologia, de pessoas, de gasto, né? Então, aumentar e diminuir a produção não é tão simples como a gente imagina, né? Abre e fecha, desliga e liga a torneira. É um pouco mais complexo e tem um custo muito grande para isso. Sim. E aí, então, no final das contas, esperava-se que fosse consumir muito menos. E aí, acabou que não diminuiu tanto e aí teve menos oferta e a demanda permaneceu. Aí o preço sobe. Sobe.